Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois que um coça tombou em uma estrada vicinal próximo ao matadouro público do município de Cocal. O acidente aconteceu por volta de uma hora da tarde deste domingo. O veículo era conduzido por Marcos Rodrigues Pereira de Araújo, de apenas 23 anos, que morreu ainda no local. De acordo com outros ocupantes do veículo, ele seguia em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção fazendo o veículo capotar. Todos os ocupantes do veículo eram da cidade de Parnaíba e retornavam de um sítio da família na localidade Segundo Campo. Familiares de Marcos Rodrigues foram para o local do acidente, onde aguardaram a chegada do IML para a remoção do corpo.